Oi, tudo bem, Paradoxers? A gente tá aqui na Barra Funda, e tá meio estranho o negócio aí, mas tudo bem. A gente tá indo pra onde? Pra uma gravação de um programa de improviso. De qual programa? Eu não sei. Não sei. O que foi que aconteceu? Não sei. O senhor capotou o carro? Não sei. Eu tô lhe fazendo outra pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. A gente não sabe nada, na verdade, entendeu? A gente tá indo, assim, que a gente é corajoso, pode ser um estuca coletivo. Me estruparo, eu tive que fazer de tudo e agora tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo. Aproveitando o tema do Enem. Eu sempre penso isso, sabia? Que quando a gente não sabe, vai assim no chute, nas relações, é sempre um sequestro. Eu sempre penso isso. Vamos correr pra chegar perto do pessoal. Cate do Ricardo! Cate do Ricardo! Cate do Ricardo! É isso. Eu vou filmar mais quando a gente chegar lá, se puder, né? Tchau! Tchau! Oi, gente. A gente já chegou aqui na ONG. No estúdio. A gente nem começou a gravar o programa, mas ela já tá rindo. É estúdio... GW, GW. GW. A gente já ouviu falar que gravou o Clone, gravou que outras novelas que gravaram. O Bajas, as novelas. Vem tudo pra marquinha. Eu fiz Rubi ali, aliás. Não, eu não quero mais fazer Rubi. Não quero mais... Essa novela repita de jeito nenhum na televisão. Gente, por favor. Silvissão. Muito bom. A gente jogou na tela no estilo, parece Natal. Nesse Natal, eu amo, gente. Eu amo comer peru sadia. Peru sadia, né não? P-E-R-U. Peru sadia. Eu adoro, gente. Comendo peru sadia, então é fé em Deus. E amarmos um ao outro sem ver aquilo. Porque Deus é Pai, graças a Deus e amém. Ah, gente, olha só, tá linda. Ela também ganha. Só que ela não come o como dela. É pior que é verdade mesmo. Ele consegue deixar. Mas mentira, nem vi ainda. Então se tiver coisa boa... Depois a gente explica como é que vai ser o problema. Porque provavelmente a gente não vai poder gravar lá dentro. E é a primeira coisa dela. É, sim. É a primeira gravação. É a primeira gravação. Vai ter improviso e vai ter que... Não, Aluminati, Vantos Triggs e Galarquias. Você não vai ficar, né? E assim, depois a Siqueira vai participar, mas eu acho que ele não vai estar hoje. Eu retarei a sensação de que ele não vai ficar no dia que a gente vier. Exato. É a situação. É isso, gente. Beijo. Gente, é o seguinte. A gente tá comendo um lanchinho aqui. Bem, suco, um pão, um cuco. E adivinha o que sobra na caixinha de todo mundo? Óbvio que é ela. Óbvio que é maçã. Quem... Gente, quem come maçã? Fala pra mim. Eu vou comer. Ela vai pegar todas as maçãs e vai fazer a fruteira dela de Natal em casa. Ó, querida. Vamos ver, que é economista. Pindobel, Pindobel, Pindobel. Já economiza. É a crise. Ela vai levar pra ITEC pra ela comer todo dia, ó. Tem cinco aqui. É um a cada dia da semana, gente. E aí, gente, acabaram as gravações dos quadros. Agora eles vão fazer o quê? Eles vão gravar só umas quadras lá. E a gente agora tá esperando a van pra mostrar pra... Pra qual situação? Ah, pra uma situação. Ah, pra Barra Funda. A gente vai botar pra Barra Funda agora. E muito legal o programa. Gostei, não é? Também gostei. Não, é muito bom mesmo. É muito bom mesmo. Vocês, quando vocês... O programa só vai passar em 2016. E parece muito quinta categoria também. É, eu achei mais... É tudo em proviso. É, até porque tem um quadro que é parecido. É muito bom. Mas a gente não vai ficar dando spoiler. Mas pra vocês verem. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Comenta. Compartilha. Muito importante. Compartilha. Se inscreve no canal. Tchau. Beijo. Tchau.